E se a África tivesse conquistado a Europa? Quem é ela? Sefi nasceu numa família de elite e é filha de um influente político local. Eu quero fazer uma coisa pro mundo real, que nem você. Mas depois de reencontrar Callum, ela começa a questionar o pai e as regras da sociedade. Por que a polícia veio aqui? Pergunta pro seu baba. É ele que manda, né? Se você apanha o tempo todo, uma hora, você revida. Tudo tem limite. Hoje, depois de A Força do Querer. Mas ela pode ficar aqui, não é seguro. Eu sei que é arriscado, mas não tem outro jeito da gente se ver. Estreia A Cor do Poder. Minissérie em quatro capítulos. Música 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 Obrigado.